Olá, sou o Ruzo Padeira, tenho 21 anos e estudo Medicina aqui em Maceió. Eu sou o Guilherme, tenho 25 anos, faço Sistema de Informação. Nós estudamos aqui no Centro Universitário SESMAC. O coral sol é uma espécie nativa do Oceano Pacífico e foi trazida para cá, na década de 80, através de cascos de navios e plataformas de petróleo, onde o seu principal foco se deu na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro. Hoje o coral sol se tornou uma praga, pois não tem os predadores que tem lá e devido a alta temperatura de nossas águas, assim ele pode se reproduzir muito mais rápido do que lá. Matando assim nossas espécies de corais, que são endêmicas aqui no Brasil. O problema terminou ficando não só no Rio de Janeiro, terminou subindo para a Bahia, Sergipe e teoricamente chegaria em Alagoas. E é aí que entra o nosso projeto, que iniciou-se a partir de um trabalho de conclusão de curso e posteriormente se tornou uma iniciação científica. Pelo fato do núcleo de robótica ser multidisciplinar, eu terminei me engajando no projeto e contribuindo com novas ideias. O combate ao coral sol é feito pelo Instituto do Meio Ambiente e o IBAMA. Ele é feito através de duas etapas, a etapa de inspeção e a etapa de remoção. A etapa de inspeção consiste em investigar se ali naquele local tem um foco de coral sol. Já a equipe de remoção, ela é responsável por remover manualmente aquele coral sol do lugar. O nosso projeto, ele foca principalmente na parte de inspeção. Ele desce para fazer a inspeção para saber se ali naquele local existe um foco de coral sol, reduzindo o custo e o risco da equipe de inspeção. O nosso projeto reduziu aproximadamente 90% do custo de um robô equivalente. O nosso novo projeto será mais compacto, atingirá uma maior profundidade, terá uma resolução maior e mais autonomia. Legenda Adriana Zanotto